É o DJ L.A. tá ostentando beat, pô É decostou endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Subbed Boca É decostou endureceu, e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho É decostou endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Bebe de boca Eu que sabotei O copão dessa piranha Eu que sabotei O copão dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio come xota Índio come pu Índio come xota Índio come pu Índio come xota Índio come pu Índio come pu Índio come xota Índio come pu Índio come pu Índio come xota Índio come pu É o DJ L tá ostentando beat A era lançou e endureceu E a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pede boca Pede boca Pede boca Pede boca Pede boca É uma coição endureceu e a lovinha te coloca Quando vi o tamanho Pede boca É uma coição endureceu e a lovinha te coloca Quando vi o tamanho Pede boca Eu que sapotei O copo dessa piranha Eu que sapotei Que sapotei Uma bala pua Uma bala que bate a onda Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio come chota Tá, ó, tenta no